Olá! Os convidados para a cerimônia de aniversário do rei Charles III tiveram a oportunidade de conhecer aqui na Embaixada do Reino Unido um pouco mais sobre os produtos artesanais e tradicionais, típicos da cultura brasileira, como o café, o chocolate e o mel. A iniciativa da CNA trouxe aqui para o evento uma pequena amostra de produtos atendidos pelo programa AgroBR. O programa tem o objetivo de ampliar a pauta exportadora com a inserção de pequenos e médios produtores rurais. Hoje é a nossa festa do rei. Eu queria agradecer à CNA por todo o apoio, parceria com o Embaixado do Reino Unido aqui no Brasil. Então, nós temos uma conversa muito aberta com o CNA, então muito obrigada pela parceria. A relação comercial entre Brasil e Reino Unido, além de histórica, ela é crescente. E hoje nós viemos aqui no dia de comemoração ao aniversário do rei Charles, em homenagem a esse valoroso parceiro comercial. Acesse meu irmão e Reino Unido, além de históricamente Minas e Reino Unido.